Olá meninas, tudo bem com vocês? Estou eu aqui mais uma vez em mais um vídeo. O vídeo de hoje que eu vou apresentar para vocês vai ser sobre produtos de cabelo. Bom, começando. Meu cabelo, ele é liso natural, eu não faço progressiva, eu não faço chapinha, nada disso. Então, eu vou falar para vocês dos produtos que eu uso nele para deixar ele mais bonito, às vezes ele está com mais volume, às vezes ele está mais liso. Bom, no meu cabelo, quando eu seco ele, eu uso o secador para secar mais rápido, porque, como vocês estão vendo, é muito cabelo. Então, eu uso o secador, eu uso também um produto para poder manter, não deixar os fios rebeldes, porque a quentura do secador, ele agride os cabelos. Então, eu vou estar mostrando para vocês um produto que eu recebi na minha casa, que veio pelos correios. E vou estar mostrando para vocês também o que eu ganhei, o produto que eu ganhei na Beauty Fair, desse ano de 2014, né? Então, eu vou mostrar para vocês primeiro. E vou falar também sobre o que é bom, o que é ruim desse produto. É esse produto aqui, ele é da Tresemé, como vocês estão vendo, está mostrando na câmera. Ele é o óleo radiante, para todo o tipo de cabelo ele serve. Ele tem óleo de macadâmia, mais óleo de babassu. Então, essa caixinha dele é muito linda, né? Eu fui na parte da Unilever, no stand, que a gente fez um jogo e ganhava esse produto. Esse produto nas... Ai, eu às vezes esqueço o nome. Esse produto nas perfumarias, nos mercados, ele custa em torno de R$24. Ele é de vidro, aqui, como vocês estão vendo. Então, ele é assim. Ele tem esse... Aqui, você destrava e trava ele. Gente, eu uso ele depois que eu seco o meu cabelo. Então, eu uso ele só nas pontas. Eu vou dar um conselho para vocês. Não usa ele na raiz e não passa muito, porque ele pode deixar um pouco oleoso. Para o meu cabelo, ele se deu super bem. Adorei esse produto, foi maravilhoso. Mas pode ser que para certas pessoas, pode ser que ele não se dê bem. Mas é um produto muito bom. O cheiro dele é maravilhoso. Vou mostrar aqui para vocês de novo. Não sei se a câmera vai focar muito bem. Então, o que eu posso dizer desse produto é que ele é muito bom. Ele deixa o meu cabelo mais liso ainda. E eu não tenho muito o que reclamar. O meu cabelo não fica, assim, tão oleoso com ele, não. Mesmo não passando ele, passou a mão direto no meu cabelo. Meu cabelo, ele fica oleoso normal. Só de eu passar a mão nele, né. Mas tem que tomar cuidado com ele. Mas é um produto muito bom. Eu indico ele. E, assim, eu adorei. O cheiro dele é maravilhoso. Ele deixa um cheiro excelente no cabelo. Então, é esse produto aqui, ó. Para todos os tipos de cabelo. O óleo radiante, que fala. Na 3CM. Bom, o segundo produto que eu vou mostrar... Deixa eu guardar ele aqui na caixinha de volta. Super indica esse produto. Muito bom. É esse daqui, que eu também ganhei na Beautifern. Ele é da Amende. Só que ele é uma amostra. Aqui, ó. Amende é o nome. Ele é para cabelo liso natural. É o liso sem química. Esse é o Living. Living suavizante e termoativo. Então, ele é assim. Como vocês estão vendo, né? E ele... Você usa ele depois que você seca o cabelo. E... Aí você... Não, você usa... Esquece o que eu falei. Você tem que usar ele com o cabelo molhado. Depois que você toma banho. Então, você também passa ele só nas pontas, né? Então, ele é sem enxágue. Você passa ele nas pontas. Não exagera em passar. Aí depois você seca, né? Você penteia o cabelo e seca ele com o secador. Também ele deixa o cabelo muito bom. Às vezes, quando você usar ele, não é preciso você usar o óleo radiante da Trecement. Você usa só ele e o cabelo já fica muito bom. Então, eu super recomendo. Adorei esse produto aqui. Muito bom. Eu quero comprar o pote grande dele. Que eu já vi na perfumaria já. É o Living. O cheiro dele também é maravilhoso. Bom, outro produto que eu recebi na minha casa. Ele é usado em salões, né? Ele é uso profissional. É este produto aqui, ó. Ele veio assim. Ele é da Truce. Aqui, então, ele veio assim. Aqui, escrito. Use, apaixone-se e poste. Aqui, tá vendo como que ele veio? Ele veio fechado. Assim. Da mim. Chegou. Então, eu vou mostrar como que ele é. Também, ele... Ele não fala, mas ele é pra cabelo liso também. Então, ele é assim, ó. Aqui veio o shampoo e o condicionador. Aqui, ó. Da Truce. Estruc... É... Estruc-tur. Não... Estruc... Eu não... Meu inglês tem certas palavras que eu consigo falar. Tem outras que não. Então, ele é assim. Também é um produto muito bom por ser profissional. É muito bom. Eu usei, experimentei e realmente me apaixonei. Como se diz aqui. E, bom, gente. É... Só isso. Super recomendo esses produtos. Anotem aí. Pra poder comprar. Tá? Lembrando que esse daqui é o Living da Amende. Liso, sem química. Esse daqui é o Oil Radiante da 3CM. Eu vou deixar no bloco de informações os produtos. Então, é isso. Passei pra vocês o que eu gostei, né? E espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esqueçam de clicar em OK. Se inscrevam no meu canal aí embaixo. E qualquer dúvida estará no bloco de informações. E eu vou postar na fanpage e no blog esses produtinhos também. Então, um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E é só isso. Eu não tenho mais o que falar. Às vezes eu fico olhando pra luz, pro teto. Desculpem se saiu algum barulho no vídeo. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo pra todas vocês. E tchau. Tchau.